Então, vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, neste momento que nos reunimos para procurar a Tua presença em nós, queremos Te agradecer, Senhor, pelas oportunidades que Tu nos ofereces nesta existência, pela chance do conhecimento espírita, pela oportunidade de termos um lugar onde podemos recolher as informações que precisamos para o entendimento das nossas existências. Os livros que Tu nos deste, para que ali recolhêssemos o conhecimento espiritual. O grupo espírita que participamos, que nos dá a oportunidade de aprender e vivenciar aquilo que temos a chance de conhecer. Por todas as oportunidades que Tu nos concebeste nesta existência, nós Te agradecemos, Senhor. E Te agradecemos também pelas oportunidades de encontros que Tu nos ofereces, pela chance de nos reunirmos em Teu nome, Jesus, para cultuarmos a Tua mensagem, o Teu amor. Por isso, Te agradecemos pela chance daqueles de nós que na próxima semana poderemos nos reunir em Uberlândia para o trabalho do sétimo céu. Abençoa todas as caravanas do Brasil e os que virão de fora para participarem do evento. que venham em paz, que haja harmonia nas estradas, que haja bênção em todos os lugares por onde todos eles passarem. Protege, Senhor, aqueles que estarão na condução dos estudos, aqueles que viajarão para levar o Seu conhecimento para esse lugar. Que o Teu amor, Senhor, abençoe a todos. Protege as almas angustiadas que ali estarão em busca de um consolo, de um conforto, de um agasalho espiritual. Assiste as entidades espirituais que também ali serão conduzidas para que sejam acolhidas, assistidas, envolvidas, tratadas, cuidadas. Envolve, Senhor, a coordenação do evento para que ela possa ser sintonizada com o mais alto, tomando as decisões mais corretas, facilitando o trabalho que será realizado. E, por fim, nós Te pedimos que Tu permitas aos Espíritos benfeitores para que se mantenham apostos no trabalho de proteção do ambiente, que as falanges espirituais que realizam o trabalho de guarda dos eventos espíritas já possam estar com seus todos estendidos sobre o local do evento. realizando o trabalho de atendimento e de socorro a todas as entidades que, por não entender o propósito superior da vida, ainda se debatem em seus sofrimentos. Que Tu, Jesus, Te faças presente entre nós através dos diversos mentores espirituais apostos em cada porta do evento para que nós consigamos sentir em plenitude, Senhor, a Tua presença exarada em todos os espaços a nos dizer que Tu nos convocas para o grande trabalho de transformação das nossas vidas. Obrigado por tantas oportunidades de esclarecimento que Tu nos dás. Obrigado, Senhor, por tantas chances de aprendizado, de crescimento. Obrigado por tudo que Tu nos concedes. Não temos palavras para dizer a nossa profunda gratidão de tudo que Tu fizeste, de tudo que Tu fazes por nós nesta atual existência. Ela ficará gravada inesquecivelmente no fundo das nossas almas como a existência em que nós finalmente conseguimos perceber a Tua presença em nossas vidas. É por isso que Te agradecemos e Te dizemos do fundo das nossas almas muito. Muito obrigado, Senhor.